A família do ex-BBB Rodrigo Mussi diz nesta sexta-feira que ele reage bem após as cirurgias e agradeceu as manifestações de apoio. O texto foi publicado no perfil de Mussi nas redes sociais. O influencer foi operado na perna direita e na cabeça na noite desta quinta-feira após sofrer um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele segue internado no Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. As cirurgias realizadas durante esta noite foram bem-sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem. Ele foi encaminhado para monitoramento na UTI. A família agradece todas as correntes positivas de mensagens e pede que mantenham firmes em oração. Informa a nota oficial. Ele permanecerá em observação nas próximas 48 horas para que sejam definidos os novos procedimentos e medicações. Em entrevista à revista Quem, o condutor da ambulância particular que socorreu Rodrigo Mussi antes da chegada do SAMU, afirma que o ex-BBB não estava falando quando foi encontrado após o acidente de carro. Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal, a gente para para prestar serviço até chegar o SAMU ou o resgate. Rodrigo não falou nada. Ele estava tentando reagir, mas não estava falando. O acidente ocorreu quando Rodrigo voltava para casa após deixar o estádio Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, onde acompanhou uma partida de futebol entre São Paulo e Palmeiras. Ele estava em um carro por aplicativo que se chocou com um caminhão. O acidente foi noticiado no Hora 1 na TV Globo. A suspeita dos policiais é que o passageiro estaria sem cinto de segurança. Uma vez que foi arremessado para a frente do veículo com o impacto da batida, ele sofreu múltiplas lesões no corpo. Incluindo o traumatismo ucraniano. Em depoimento a policiais, o motorista do aplicativo disse que dormiu ao volante antes da batida. Ele foi autuado por lesão. Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Rodrigo Mussi tem 36 anos, é gerente comercial e se formou em administração. Em janeiro deste ano, ele foi anunciado como um dos participantes do Big Brother Brasil. Rodrigo foi o segundo eliminado do reality show. Para mais informações, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.